O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas, porque eu não faço com você Sucesso no mundo de entrar E aí gente, tudo bom? Mais um vídeo de carnaval saindo, mais um do It Yourself Pra você fazer na sua casa E dessa vez é com o hit do carnaval O nome dela é Jennifer E aí eu resolvi fazer este arquinho aqui Não fui eu que tive essa ideia mirabolante Na verdade eu vi numa lojinha de carnaval Vou deixar aqui o Instagram, caso você queira comprar ao invés de fazer Mas pra quem não tem dinheiro assim como eu Resolvi mostrar como que é fácil fazer este arquinho E fica bem baratinho E é isso gente, é só acompanhar o passo a passo agora Bom gente, nós vamos precisar de poucas coisas pra fazer o arquinho Como vocês podem ver O molde que eu fiz, eu coloquei o papel no computador Na tela do computador E desenhei pra não ter que gastar com impressão também Aí gente, uma dica E vocês tem que tomar cuidado Desenha invertido Se você for desenhar na parte que não é de glitter Porque eu fiz a primeira vez E desenhei tudo E saiu tudo ao contrário Gente Então tem que desenhar tudo invertido Como vocês podem ver Todas as palavras estão invertidas E aí depois é só ir cortando com calma Pra tirar a parte escrita também A parte de caneta E aí Aí gente Eu cortei o arame já Pra mostrar pra vocês É um arame mais fino Tem arame mais fino que isso Mas eu não encontrei Mas vocês vão fazer o seguinte Vocês vão cortar Medir No tamanho do arco E eu passei durex Gente Porque se eu quiser aproveitar o arquinho Fazer outra coisa Eu posso também E aí gente Pra colar Eu colei com a cola quente É a mesma coisa Tem que colocar tudo invertido Olha lá Como vocês podem ver Todas as palavras invertidas Pra colar Eu achei essa maneira aí Mais fácil Coloquei em cima E fui passando a cola por cima E ficou bem coladinho Viu gente O bom é que assim Depois eu posso reaproveitar também E é assim que fica Gente Olha só que fofo Que ficou Bem colado também E atrás não ficou feio não Ficou bem bonitinho O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E aí E aí E aí Obrigado.